Olá, carinhos. Como estão? Bem? Muchachos, muchachos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dando continuidade aí às nossas aulas. Nós tivemos que dar uma parada por motivos maiores, mas agora nós temos essa opção de estarmos nos encontrando por meio da telinha, né? Por meio do nosso canal no YouTube. E eu quero desejar boas unidades a todos, né? É um enorme prazer que eu estou aqui preparando essas classes, essas aulas, para que vocês possam estar aí também acompanhando o lado de lá, na casa de vocês, se protegendo também a respeito de toda essa situação que a gente está passando, né? Então é muito bom estar com vocês. Vamos na continuidade, sejam bem-vindos. A gente vai estar morrendo de saudade. Eu espero que a gente possa se encontrar logo, logo, pessoalmente na nossa escola, sim? Yo te extraño mucho, mucho, mucho. La espanha é a expressão espanhola utilizada para sentir falta, sentir saudade. Então, no espanhol se diz, yo te extraño mucho, eu estou sentindo muito sua falta, tá bom? Então, antes da gente dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 2, que nós iniciamos em março, né? Eu queria só recapitular o que a gente viu na unidade 1. Vocês lembram? Na unidade 1, ela tem como título como bien, como sano. E a gente falou sobre uma alimentação saudável, né? Nós vimos a respeito de como se alimentar bem, o que a gente deve comer, o que a gente deve alimentar. Nós também estudamos ali o verbo gostar, que é um verbo muito utilizado em espanhol, que vai estar expressando aí as preferências, os gostos de cada um. E nós vimos também o verbo querer, um prazer de indicativo. Então, como formular frases em espanhol, utilizando o vocabulário, juntamente com os verbos que nós estudamos. Isso tudo aí nas suas atividades práticas, praticamos, estudamos, estudamos, ceder, né? E é importante vocês estarem escutando o ceder de vocês. Não esqueçam, esse material que a gente tem, nosso material didático, é um material muito bom, também com muitas propostas de atividades legais, que contribuem aí para o nosso crescimento e andamento dessa voátil. Tá certo? Nós temos aqui a noção unidade 2, como título 1. Vamos acordar a natureza? Nessa unidade, como o título já diz, vai falar sobre o meio ambiente. Como preservar, como cuidar, como proteger, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem ouvido muito essa palavra prevenção, proteger, de resguardar não só o meio ambiente, mas como a nossa própria saúde. A forma como, as ameaças como, elas chegam na nossa vida, né? Elas estão ao redor de tudo. E o meio ambiente ainda tem sofrido mais uma ameaça há muito tempo. E agora, nós também, enquanto seres humanos, estamos passando por uma ameaça verdadeira, que é a respeito do Covid-19. Que é um vírus e é um vírus invisível. Mas nós temos que ter cuidado, nós temos que nos cuidar, por isso que a gente está em casa. Por isso que nós temos que obedecer e permanecer em casa. Até isso tudo passar e a gente se encontrar novamente. Mas, a blanda do meio ambiente, né? Neste meio ambiente, há sofrido muito. E já tem sofrido há muito tempo, né? Essa ameaça, né? Muitas agressões, a gente vê. E é por conta do próprio homem, né? Do próprio consumo, né? Que muitas vezes não é consciente. E a simulidade, ela vem trazer. E chamar aí a atenção a respeito disso. A respeito da nossa consciência para falar a natureza. E no nosso vocabulário, ele vai falar de para a edição. Como apresentar? O que tu queres que haia em primeiro ambiente? Então, aqui há uma imagem para que nós outros reflexionemos. Vamos reflexionar? Então, tu queres viver em um ambiente sucio? Ou em um ambiente limpo? Saludável? Essa é a pergunta. Esse é o questionamento. Então, a gente percebe aí, muitas vezes, que o meio ambiente, ele tá sendo maltratado mesmo. Muita gente não tem consciência no trato com a baçura, com o seu próprio baçura, com as calhas, com as plantas, com os árvores. Aí, muita gente tem muita consciência de preservação. Mas, nós vamos ter sim. Nós estamos estudando para isso. E a gente vai colocar tudo isso em parte. Para o bem da nossa sociedade, do nosso ambiente, da nossa própria casa. E a gente começa em casa. Então, nessa unidade, nós vamos tratar. E lá na sua página 23, tem um vocabulário. Ele vai trazer alguns verbos, né? Os verbos principais aí para formar a frase em espanhol acerca de preservação dele mesmo ambiente, dele cuidar. Tirar la basura en el basureiro. O verbo tirar, em espanhol. Tirar é lançar fora, né? Então, nós temos aqui. Tirar la basura en el basureiro. La basura. Muito importante, né? Como cuidar de la basura. Então, nós temos aqui. Vamos repetir? Tirar la basura en el basureiro. Vamos a ler? Conservar as calhas límpias. Isso aí é uma responsabilidade nossa. Não tirar la basura en el basureiro. Las calhas, aunque permanecer limpias. Uma vai repetir, leer, repetir. Conservar las calhas límpias. Plantar mais árvores para proteger el suelo. As árvores, elas têm um papel fundamental no ambiente. Por quê? Porque elas ajudam na produção do oxigênio. A gente precisa dele. Além de mais, o solo. Ele é responsável pela produção também de alimento. Então, a gente tem que proteger. Los árvores y el suelo. Plantar mais árvores para proteger el suelo. Aí está. Evitar cortar los árvores de las calhas. Porque, muitas vezes, a gente vai construindo, construindo em las calhas. Assim, ele construiu. E aí, tem que cortar los árvores que hay en las calhas. É importante deixar também as árvores na cidade. Não é só no tempo que elas têm que estar presentes, não. Na cidade também é importante nos demais. Então, vamos lá evitar cortar los árvores de las calhas. E aqui nós temos os verbos no infinitivo. Que são os verbos que você vai aprender. A maioria deles são, basicamente, os verbos iguais. Você escreveu igual em português. Basicamente, o verbo no infinitivo. Quando é que o verbo está no infinitivo? Ele está na sua terminação, né? A R, a R e o IEG. E aí, nós temos alguns exemplos de verbos no infinitivo. Conservar, pulsar, plantar, tirar, evitar, aorar, proteger, reciclar. Aorar, o verbo aorar, é o verbo economizar. Então, é um verbo que a gente vai utilizar bastante nessa cidade. Porque fala aí de economia, de como economizar, como preservar mesmo os recursos que a gente tem. Como a água, a energia, né? A própria natureza, né? Aorar, economizar. Observe que todos esses verbos, eles estão na sua terminação, a R ou a R, né? Que é o caso do verbo proteger. Como está na sua terminação, essa terminação aqui, a terminação do infinitivo. Está dizendo que o verbo está no infinitivo, ele não é conjugado. Ele não está conjugado, tá certo? Nós vamos utilizar bastante esses verbos. E aí, a unidade, ela fala também a respeito de reciclar. A gente vai ler um pouco sobre isso. E a atividade proposta aí no livro de vocês, na página 26, é uma proposta que fala a respeito do reciclar, né? O que é esse reciclado? É uma das alternativas utilizadas para reduzir o volume de resíduos sólidos. Esse processo consiste em recuperar materiais reciclados que foram descartados e que podem volver a utilizar. Esse aí é o processo de reciclagem. Muita gente tem feito isso hoje em dia e isso é importante para o meu ambiente. Porque toda essa vassura que estaria em Macari ou em Meus Atenas, vão aumentar as fábricas para produzir outros materiais. Não vão estar em Macari, em Exuelo, né? Vai ser reciclada, né? E isso é muito importante para a nossa sociedade, o processo de reciclagem. E a maioria das empresas são empresas amadoras, são cooperativas, ou são grupos de pessoas que fazem isso só com benefício mesmo da sociedade. E aí, nos deceitios. Deceitio é lo mismo que é basura. Basura, deceitio, é tudo aquilo que a gente não quer mais e que a gente vai lançar fora, vai tirar a basura. Los deceitios. Na proposta da página 26, ele traz aí os colores de los basureiros, né? Ustedes sabem para que sempre cabe basureiro, cada color. Então, nós temos os colores, né? El amarillo, né? Ele pede o que você faz sobre. El amarillo é metal. El verde, vidrio. El rojo, plástico. E ele azul, papel, né? Então, nós temos aqui, não está na ordem dos deceitios, mas as colores, elas representam cada tipo de material que você pode lançar. E hoje, em muitos lugares, inclusive em nossa escola, há basureiros seletivos. Você sabe que eles estavam selecionando a basura para poder ir a reciclar. Né? Junção, a contração, eles se unem e formam a nossa palavra. Em espanhol, né? Nós não vamos unir a preposição com a artigo. Exceto no caso das duas contrações que existe, depois a gente vai estudar. Mas, o que é que acontece em espanhol? Nós temos a preposição separada de latigo. Quais são os artigos? La, los, las e los, né? Ou, perdão, el, los, las e los. Então, nós temos o artigo definido e termos indefinido. Um e um nos comunidades. E as preposições em espanhol, as principais? Preposição a, preposição em, preposição de, tá certo? Mas, nesse mês, nós vamos estudar a preposição em. Então, o que acontece? A run separada de latigo. A lá, a los, a, las, en el, en la, en los y las. De la, de los, de las. E a contração aí, que é del, y a. Depois a gente vai estudar com mais calma aí na frente, tá certo? Na nossa prática, ela tem atividade tanto do vocabulário, como também do uso da preposição mais elástico, né? Eu preciso que você estude o vocabulário da página 23. Sem a escuta do CD, você dá o pôr pra escutar, repetir e hablar. Pra virar como você escreve, como você diz, como você habla. Sim? Aprender. Verifique essa sua página da 24, que vocês estão feitas. Porque já havia sido passada anteriormente, se não tiver feito, você vai fazer. Tá certo? Porque não deu tempo da gente correr, já vai te viar as passadas. E vai contestar da página 27 à página 29, que tá no seu livro. Na próxima aula, a gente faz essas correções e a gente verifica se deu certo. Alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. Vocês podem estar em contato, perguntar. Mas as atividades são bem básicas e são fáceis também de se realizar. Vocês podem estar praticando aí o vocabulário e a questão gramatical também. Sim? Valeu, minhas? Muitas graças por lá, atenção. Foi um prazer estar com vocês novamente. Eu espero que eles se encontrem logo, logo. E enquanto esse dia não chega, vamos estar aqui com o nosso teleno. Nos encontrando, praticando, praticando o vocabulário. Sim? Muitas graças por lá, atenção. E até a próxima classe. Adeus, ninhos.